Bom dia meus amores Olha aqui ó Como é que a melação vai ser abençoada Tá o irmão Cimar e o irmão Adriano Limpando meu poço, vou mostrar pra vocês Aqui irmão, dá passeio pro povo Dá glória, faz seu Jesus Irmão Vamos afundar o poço Bom dia O poço tá raso Aí a água foi brotando Foi enchendo uma manilha de areia E aí a gente vai afundar, a gente não, eles né Só assim pra mim sair na foto Meu Deus, vamos afundar o poço Vocês estão afundando Vamos afundar o poço, vai ficar só glória Aqui a minha plantaçãozinha de quiabo Como é que tão bonita Aí eu tô aproveitando aqui Mostrando pra vocês Os varão ali limpando o poço E eu aqui filmando Mas é muito bom gente Tá aqui de manhã na minha hortinha Eu chego aqui e já sento a presença do Senhor Que é um lugar já consagrado Ainda vê uns varão valorosos aqui Afundar meu poço Não tem como a horta não produzir produtos abençoados Tem que produzir, né Olha aí Como é que tão bonitinho Só passei só pra mostrar pra vocês Rapidinho Essa filmagem Tô molhando aqui A gente aproveitou que hoje é sábado Pra afundar ali o poço um pouco mais Porque de acordo com a água vai brotando Vai surgindo uma areia bem fininha Aí ela vai enchendo a manilha de areia Aí a gente vai afundar Aqui pessoal É a semente do coentro Que eu botei pra secar Já tá boa Depois eu vou colher elas todinha E vou plantar Essa semente totalmente orgânica É maravilhosa Entendeu? Vou plantar aqui um pezinho Depois vocês vão ver Entendeu? Só jogar uma terrinha Que ela nasce tudinho Então é isso gente Só passei por aqui Pra dar um bom dia pra vocês Dizer que papai é bom Viu? Se por acaso Hoje você tá passando Por uma tribulação Por algo que tá te preocupando Concentra-se lá no alto Porque de lá vem o nosso socorro A palavra que o senhor diz Nosso socorro é bem presente Na hora das nossas angústias Não é um homem Um homem até ajuda Mas nosso socorro vem lá de cima Viu? Se concentra no pai É como eu tava falando gente Nosso socorro vem sempre do alto Que é de lá que o senhor Nosso socorro Norte das nossas angústias Pessoal eu já tô aqui na horta Aqui no corredorzinho De casa Aonde que eu plantei Aquelas prontinhas Olha aí Que pezinho de melão Como é que já estão Olha o aipinho Tem um vídeo Onde que eu mostrei pra vocês Eu tô jogando água Pra molhar os pés de pepino Que estão Ipe, ipe carregados Gente É novinho Os pés de pepino Olha aqui Que lindo Ó Tá vendo Vou tá colhando esse aqui Vou fazer uma saladinha Tirar direitinho Que coisa mais linda Aqui gente Que coisa linda Deus é maravilhoso Não é gente Olha como tá carregado Tá cheio Ele tem um pequenininho Olha Cheio de frosinho Tá vendo O pessoal tá bem quente Aí eu tô molhando eles Tem dois pés Os outros aqui Os dentinhos A gente tá até capinando Aqui a tarde Mas é devagar Que o pessoal reclama Que eu ando muito rápido Gente Olha o tamanhozinho Desse quiabo Cheio de frosinha Prantei na lua minguante Porque o pessoal Falou comigo Que quando a gente Pranta quiabo Na lua minguante Ele pequenininho Começa a dar quiabo Eu falei Eu vou fazer o teste Acho que eu não levo Muito a sério Esse negócio de lua Não Mas é verdade Aqui Prantei na lua minguante Olha o tamanzinho Gente Tá cheio de frosinha Tá cincada do sol Olha E aqui também Prantei um pé de melão Tá cheio de frô Daquele melão caipira gostoso Tá cheio de frosinha Tem um melãozinho ali dentro Tá lindo Tá vendo Enfim Aqui prantei um pézinho De baixo Que tá subindo E o outro pézinho De melão Gente Que coisa mais linda Gente Tô apaixonada Pelos meus pézinhos De melão E de fiabo E de pepino Aqui do corredor Tá muito fofo Aqui A horta do corredor Minha casa é ali Daquele lado Tem a minha horta lá Ah gente Aqui também As faves Como tá tudo cheio de frosinha Tá vendo As faves de fava Tá até com duas favinhas Aqui também já Por dentro Que bonitinho Ó Gente Fava é tudo de bom Farofa de fava É uma delícia Vou deixar a minha aqui Dá Como tá tudo carregado Vou fazer uma receita Pra vocês De farofa de fava Olha aqui Já tem umas grandinhas Ali dentro Tão linda Estão todas carregadas De fros Gente É muito lindo Deus é perfeito Quando eu falo pra vocês Que eu amo esse Deus Porque Ele nos surpreende Ó que lindo Que coisa mais linda Essa pimenta Pimenta arde Gente Ó Vaca Essa pimenta arde muito Mas é gostosa Tá colhendo também um pimentãozinho aqui Ó Que ela tá fazendo uma saladinha Ó Aqui pessoal A cebolinha que eu plantei Ó Como é que já tá Tudo já brotando Tá vendo Tem gente que fala assim Ah Tem que colocar na água Porque se não colocar na água Ela não dá certo Gente Se você quiser colocar na água Bota Ela brota também Mas se plantar direto no chão Brota sim Gente Olha aí Tá tudo brotando Todas elas Tá brotando Todas Entendeu Então Isso daí é de cada um Eu não tenho tempo De ficar colocando Cebolinha na água não Já planta ela já no chão E a minha sempre mata Que é porque eu vou estar colhendo Umas cabeçonas aqui Bem bonitas Deixa eu tô mostrando pra vocês Minhas galinhas Ai minhas cocotas Ai minhas cocotinhas Tá vendo gente Aqui ó Eu limpo o galinheirinho Boto pó de serra Daqui uns dias Eu venho aqui Tiro esse pó de serra Com o esterco dela Né Qualquer Boto pra secar Pra curtir Num lugarzinho Depois eu uso na horta Gente Dá uma força Tentei noção Olha como é que elas estão Tá vendo É uma maravilha gente Se você tem espaço Pra criar galinhazinha Franguinho caipira Cria Porque fica tudo de bom Gente Vou ler também Uma salsa Pra poder botar aqui Na carninha E na saladinha Eu amo O cheiro verde Gente É tudo de bom Gente Olha que lindo Tem salsa crespa ali também Vou mostrar pra vocês Isso aqui é a crespa A folhinha dela Como é que é Ela é um pouco mais forte Eu acho Do que Essa tradicionalzinha Que a gente colhe Gente Quando vocês for colher Vocês deixam sempre Esse brotinho Ó Porque ela volta A encher de novo Entendeu Do mês Você nunca encontra Gente Quando é isso Olha Tudo de bom Gente Marido Tá lá Assando carninha Fazer uma saladinha A gente trabalhou tanto Fazendo poço Né Merece Então tá pessoal Almocinho Preparei pra nossa família Aqui tá saladinha De pepino Com pimentão Tirei umas alfacezinhas Também Que eu nem mostrei pra vocês E a salsa Farafinha de alho Saladinha de pepino E alface Arrozinho branco Pastor Adriano Vou mostrar pra vocês Aqui a carninha Aqui a carninha Que a gente vai almoçar hoje Porque a gente trabalhou bastante A gente também merece Né Então gente Esse aqui é o nosso dia a dia Né Trabalho, trabalho E a gente sabe A gente sempre para Pra tá fazendo Passando uma carninha Com pote Entendeu Pra poder a gente almoçar Aqui tá a comidinha Bem gostosinha Tá vendo Se vocês gostarem Deixa aí o gostei Falar pro pastor Adriano Pra aproveitar E trazer uma palavra Pra vocês Tá mais pra cá Mocadução Maravilha Então gente A gente tava lá né Cavando poço Tirando água E aí estamos agora com banho tomado Reunido com a família Pra desfrutar Daquilo que o Senhor Nos proporcionou É interessante que Deus Ele sempre abençoa aquele que se esforça Deus sempre abençoa aquele que trabalha O trabalho vem de Deus O Senhor Ele tem as suas maneiras de abençoar Então quando você se desempenha Então quando você se desempenha num propósito Quando você se desempenha em algo Deus Ele te beneficia Deus Ele com certeza Ele vai proporcionar um tempo a você E esse é o tempo que nós estamos aqui desfrutando E com certeza Você tem tido muita luta Muita dificuldade Mas o Senhor tem um tempo de refrigério Pra sua vida O Senhor tem um tempo de paz Um tempo da graça dele Nenhum deserto é para sempre Nenhuma luta é para sempre Há um tempo determinado Pra essa luta terminar na sua vida Há um tempo determinado Pra que esse choro Ele venha a cessar na tua vida A alegria do Senhor Está chegando na sua casa A providência de Deus Está chegando na sua casa Tempo de paz Aleluia Talvez você está vivendo um tempo agora Um tempo de turbulência Mas Deus está dizendo Olha, estão trazendo O meu espírito Pra que Ele possa conduzir Todas as coisas E fazer que a sua casa Venha a ser uma benção Eu quero que a minha casa Venha a ser benção Mas eu quero que a sua casa Venha a ser benção Amém, Jesus Que a sua casa venha a ser abençoada Através deste vídeo Este canal Nós estamos recebendo Vários testemunhos De pessoas edificadas De pessoas que têm Mudado o seu ritmo de vida Mudado a sua história Através dessa simplicidade Através deste vídeo Este canal Que Deus tem abençoado Direcionado Então você que está nos assistindo Você que nos acompanha Nós aqui queremos Nesse dia Nesse momento Transmitir O que Deus está fazendo Na minha vida Na nossa vida Na sua também Nós queremos ver você abençoado Nós queremos ver você Alicerçado na presença de Deus Nós queremos que Tudo aquilo que o Senhor tem Para a sua vida Ele vai concluir Em nome de Jesus E essa é a palavra Que eu deixo para você Acalma o teu coração Que Deus está vendo O seu esforço Acalma o teu coração Que Deus está vendo A sua labuta E ele com certeza Tem vitória para a sua vida Amém Amém Davi também está aqui Aí Davi Oi pessoal Boa tarde Eu vou logo A vida não Não se esqueça de Descrever no canal Se você ainda não é inscrito Ativar o sininho De notificações Comentar Compartilhar E deixar aquele seu gostei Aí pessoal Vocês estão pedindo para Davi Deixar aquele gostei Só o Davi mesmo Para pedir para vocês Deixar aquele gostei Gente olha que não é suculenta Talvez já tenha Algumas pessoas que não sabem Mas eu também cultivo As suculentas Olha como que elas Estão bonitas Coisa marra Linda que tem Então pessoal Como o Davi já falou Se você está vendo Esse vídeo Se você gostou Não deixe de compartilhar Não deixe de curtir Viu Não deixe de comentar Se você está vendo Esse vídeo agora Gosta desse canal Gente Compartilha esse vídeo Pelo menos com uma ou duas pessoas O canal crescer Compartilha Vamos fazer o canal crescer Meus amores Vou ficando por aqui Deixando um beijão Para você E dizendo Receba essa palavra Que o pastor Adriano deixou Hoje aqui para você Que você vai ser abençoado Em nome de Jesus Beijão A paz